Muito bom, cara. Primeira nota. Dá aquela leadinha nos comentários de vocês aqui. Cadê? Eu vi alguns pedidos no Instagram também pra eu falar do Alexandre Pires cantando com o seu Jorge, mas não tem a live deles oficial. Tem como não amar quem? Priscila Alcântara. Tem uns caras que nasceram no lugar errado. Cara, essa é uma dura realidade. Eu também acho que se o Rick Valle morasse aqui nos Estados Unidos, ele ia fazer muito mais sucesso. Ele já faz bastante sucesso no Brasil, mas aqui ia multiplicar isso sei lá quantas vezes. Márcio faz react do Ed Júnior. Ele faz vários covers incríveis. Ah, aquele apresentador? Não, peraí. É o que faz o... peraí. É o que faz o Rock dos anos 80? Eu quero fazer dele, mas não é Ed o nome dele. Ah, não. É Siqueira. Peraí, peraí. Cara, ele é muito doido. E é desses malucos que eu gosto. Ah, é Siqueira. E tal sua moto? Mas que eu ganhei um feliz. Ah, eu quero fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer. Rock dos anos 80 é comigo mesmo. Márcio fala do Ed Júnior. Ele canta muito bem em todos os vídeos. Ué, mas não botou o link. Aqui, a Spamzeira. É Spammeira? Spamzeira? Não sei como é que fala. Olha a quantidade de Spam. Gente, faz isso não. Isso é muito chato. Isso tudo vai pra pasta de Spam. Eu nem vejo. Eu vou cortar aqui que eu fiquei procurando. Apareceu um monte de Ed... Ah, ele é figuraça. Já gostei. O cara sabe fazer vídeo. A casa dele? Edson Júnior. Cheio de instrumentos. Cover. Deixa eu ver se com a palavra cover, eu acho. Cover do Paulo Neto. Deixa eu ver se tem um cover. Girasol. É, eu tava procurando uma música que eu conheço. Girasol. Vamos lá. Mas esse é vlog. Girasol. Alô. E aí, Pri. Tudo bom? Como que você tá? Fala. Tá prestando um monte de companhia ainda? Não acredito, mano. Você não tá mais apresentando. Ele tá ligado pra Priscila Alcântara. Ai, meu Deus do céu. Tu é fã da Priscila Alcântara? Deixa eu só te mostrar uma coisa, então. Márcio, vem Alcântara aqui pra te desejar uns parabéns. Feliz aniversário que deixa bem que soe. Amor, saúde, tudo de melhor. Aproveito pra agradecer também, porque eu sempre vejo os vídeos que você faz de mim um morro de medo. Você é incrível. Então, parabéns. Tô aqui só pra deixar todo meu amor. Muito bom, cara. Primeira nota. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever... Parabéns, Ed Júnior. Você acaba de entrar no quadro desafinação bizarra. Por que eu sei que tu gosta? Américo! Américo! Nara tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Olharia as árvores como eu nunca olhei Nara tomando um café Pera aí. Tá passando um trator na porta da casa dele. Olha o barulho chegando. Na rua. Ah, não. Pera aí. Calma aí, calma aí, que eu tô achando que isso aqui é zoeira. Eu acho que isso aqui é a zoeira dele, cara. Sabe por quê? Porque mesmo a desafinação, por incrível que pareça, mesmo a desafinação, ela segue um padrão. E ele não sabe disso. A pessoa geralmente que desafina, ela segue um padrão. E aqui ele não fica no padrão muito tempo. Então, é... Hum... Tô desconfiado. Porque ele não tá nem acompanhando a música como se ele fosse uma pessoa desafinada, tentando cantar certo. Não é isso que tá acontecendo nos comentários. Pera aí. Mano, pensei que era afinado. Quem apoia ele fazer afinado... Quem apoia ele fazer afinado, dá like. Faz a versão afinada quem apoia. E alguns tão zoando também, né? Ele é o melhor. Me identifiquei. Parece muito comigo cantando afinado. Esse teclado está desafinado. Boa. Aqui, ó. Eu aposto qualquer coisa que quem é desafinado não canta desse jeito. Isso é quem sabe cantar de verdade e tenta desafinar, que tem hora que nem consegue. É isso mesmo. Tá aqui, ó. É isso aqui. É isso aí. Boa. Quem? Milton Neves. Boa. Não acredito que esse cover não é sério. Qual é, Ed? Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparar pra quem me curar. Ele sai do padrão. Ele tá num padrão e ele muda pra outro. É, de novo. Ele saiu do padrão. Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos assim, ó. O que é o padrão? Ouvir, memorizar e reproduzir. Eu ouvi, memorizei e reproduzir a música. Essa aqui é a Zabra que eu vou fazer porque é curtinha. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Vou fazer só isso, tá? Então aqui eu alinhei os três pontos. Eu ouvi a música sendo tocada, eu memorizei a harmonia e a melodia e reproduzi. Agora eu vou memorizar a melodia em outro tom. Vou fazer em Ré. Quando olhei a terra ardendo. Então eu estou memorizando a melodia em Ré. Eu vou tocar em Mi. E vou cantar em Ré. Quando olhei a terra ardendo. Qual fogueira de São João. Tá tudo desafinado. Mas só tem um padrão errado. Conseguiram entender? Ouvir a música num tom. Memorizei em outro. E reproduzi. Quando eu quebro esses três pilares da afinação. Ouvir, memorizar e reproduzir. No final eu tenho algo desafinado. Agora eu tenho que andar para trás para descobrir aonde está no caso do aluno. Eu tenho que andar para trás e tentar descobrir através de exercícios. Aonde que está a dificuldade dele. Se é em reproduzir. Fazer exercício vocal. Se é na memória. Fazer exercícios para a memória. Ou se é no ouvido. Fazer exercícios para a sua percepção auditiva. Para a sua percepção musical. Agora é bem engraçado. Agora como que ele faz isso aqui? Ele tem que se desligar da música. Ele tem que se desligar do que ele está ouvindo. Do que ele está memorizando. E reproduzir de forma aleatória. E aí que está a diferença. A pessoa desafinada. Ela não desafina aleatoriamente. Ela segue um padrão. No 4 e 17. Ele canta mó afinado. Aqui ó. Eu oraria as aves como eu não colhei. Daria um abraço apretado em meus avôs. Queria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Só na zoeira. Fiz uma música para minha mãe e ela chorou. Ah, já fiquei emocionado. Só de ler. Cara. Cara, ele é bom. Ele é bom com a câmera. Esse menino vai longe. Rapaz, se eu fico emocionado. Imagina a mãe dele. Eu não me aguento. Eu sou a manteiga. Ai, meu Deus do céu. Eu vou assistir depois que acabar o vídeo aqui. Vou assistir sozinho. Tá? Não é a coisa mais difícil que tenho pra dizer. Ah, você falou que nem achou. Ah, mata a mãe assim, né? Gente, tem um momento de ficar por aqui. Um beijo para todos vocês que gostaram do vídeo. Compartilha esse vídeo, hein? Gostei. Tô compartilhando. Se você gosta de cantar e quer fazer aula de canto com o professor, agora ainda não pode. Enquanto você não pode fazer aula presencial com o professor ou numa escola de música, você pode fazer o meu curso online de afinação de voz. Não são exercícios tradicionais de canto. Você não precisa saber partitura, nem ler cifra, nem tocar o instrumento. O que você vai fazer nesse curso é treinar de forma prática o seu ouvido musical, a sua memória musical, o seu aparelho fonador da forma correta e afinada. Aí depois você pode fazer aula de canto, pode tocar um instrumento musical, pode fazer o que você quiser. Conheça o meu curso online de afinação. O link tá aqui embaixo na descrição. Tava ali desconfiado. Bom, o que eu falei, aquela história do padrão, né? Você foi aleatoriamente seguindo vários padrões e geralmente não é isso que acontece com as pessoas que desafinam. Cara, assim, gostei pra caramba, ri pra caramba. Gostei da sua história aqui com a sua mãe, a música que você fez pra ela. Parabéns, parabéns. Bom, vai lá conhecer o canal dele, agora rumo a um milhão de inscritos, não é isso? Espero que chegue o mais rápido possível. Cara, eu sou produtor e quero produzir essa música, porque eu amei o que você fez. Tá vendo? É assim, tá vendo? Espalhando a semente. Falando nisso, falando nisso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clique no sininho, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais. E espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra Boa, ficando por aqui. Até a próxima. Forte abraço. Fui!